Música Secretário de Educação Piran Jorge Gonçalves Piran, quais os critérios que a Secretaria irá utilizar nesse contrato envolvendo a Secretaria e a AGPEN? Bom Antônio, esse convênio vai ser feito primeiramente uma análise nas informações passadas pela vara de execuções penais e pelo estabelecimento penal de regime semiaberto e aberto com a característica de cada um dos profissionais que nós vamos escolher nós vamos trabalhar com pedreiros, pintores, eletricistas, encanadores, calheiros para esse tipo de atividade eventuais serventes poderão ser utilizados e também no estabelecimento penal feminino para mulheres para trabalhar no serviço de apoio, de limpeza e o critério será pelo quantitativo de pena aplicada àquele sentenciado, o tempo de pena que ele já cumpriu e o seu comportamento carcerário nós dispomos na Secretaria de Educação de profissionais e psicólogos que poderão nos auxiliar inclusive na análise do perfil de cada um desses indivíduos e o trabalho vai ser feito dessa forma eles não estarão concentrados todos os profissionais num determinado estabelecimento só nós vamos ter vários grupos e eles vão ser encaminhados de acordo com a necessidade do trabalho que tem que ser feito em cada estabelecimento da educação serão 50 penadas? São 50, o número, até 50 sentenciados Esse contrato tem tempo de duração? Tem, o contrato foi feito, o convênio, por 17 meses que é o prazo que nós podíamos fazer e foi feito por esse prazo Com relação aos pais que estão preocupados com esses apenados nos SEINs e nas escolas qual é o recado que o senhor tem a dar? que eles podem ter a certeza que existe da nossa parte uma preocupação muito grande com a segurança das nossas crianças de modo geral e veja bem não cometeríamos o descuido de colocar, como eu disse, de forma aleatória qualquer pessoa e serão colocados para trabalhar e sempre, de preferência no perímetro externo as atividades externas não tem nada a ver com as atividades educacionais eles irão executar esses trabalhos e é evidente que tem trabalho que não pode sequer ser executado com os alunos em atividade os alunos em sala de aula se você tem problemas dentro da sala de aula se o problema é na cobertura como é que se vai colocar o profissional para trabalhar nessas condições então existe essa preocupação nós vamos colocá-los para trabalhar e sempre estarão sob supervisão de alguém que não tenha relacionamento com eles ou seja, alguém colocado pelo patronato penitenciário ou alguém encaminhado pela própria administração municipal esse convênio teve a participação não só da Secretaria de Educação e AGP mas outras entidades sim, o Conselho da Comunidade que é uma instituição criada por força da lei de execuções penais teve a participação da intervenção e aprovação da vara de execuções penais através do juiz Dr. César de Souza Lima da 8ª Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual que é o Dr. Juliano Albuquerque e a AGPEN que faz a administração penitenciária de modo geral esses apenados serão aproveitados a partir de quando? tão logo nós já tenhamos os materiais necessários para isso já foram licitados já concluído o processo de licitação já está em fase de aquisição tão logo nós recebamos os materiais necessários tipo tijolo, cimento, tinta tudo, todos os implementos necessários para que o trabalho seja executado Música 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 Música